Vamos viajar até onde o sol possa nos guiar Vamos para a África juntos a sorrir Dar as nossas mãos e nos divertir No safari descobrir qual a cor da zebra Não se sabe ao certo Estão apaixonados Apaixonados? Não se sabe ao certo Não se sabe ao certo Agora sentindo seu coração batendo aqui dentro de mim Passou um filme na cabeça E entre tantas cenas lembrei-te quando eu era criança Brincando de boneca e sem querer querendo Já me preparando Pro dia que fosse você nos meus braços Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu Senhor O sentimento que existe em mim é de gratidão Pois cumpristes a promessa que fizestes ao meu coração O sonho de gerar O sonho de ser mãe Senhor Valeu a pena esperar e entregar tudo em teu altar Houve momentos Houve momentos que eu senti as minhas forças Quase se acabarem Mas eu criei em tua promessa E eu decidi somente confiar O melhor presente O melhor presente que o Senhor me deu O filho da promessa O milagre seu O sonho que estava um dia no papel Deus trouxe a existência Meu lindo presente do céu Senhor Senhor Valeu a pena esperar e entregar tudo em teu altar Houve momentos que eu senti as minhas forças Quase se acabarem Mas eu criei em tua promessa Mas eu criei em tua promessa Eu decidi somente confiar O melhor presente que o Senhor me deu O filho da promessa O milagre seu O sonho que estava um dia no papel Deus trouxe a existência Meu lindo presente do céu O melhor presente que o Senhor me deu O filho da promessa O milagre seu Tudo bem, o papai está aqui O papai está aqui com você O sua existência Meu lindo presente do céu Meu lindo presente Do céu Esse é o meu garoto Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Ele não é perfeito Caso as vezes que você pensar em mim Mãe tem que ser durona Claro, claro Durona Boa Eu vou dar conta disso E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os olhinhos E cantar cantigas na sala de estar Que eu prometo ser Coisas mais lindas O seu Porto seguro Eu prometo Dar-te eternamente o meu amor Você sabe que eu te amo, né? É claro Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando ouvia a mão Ele não tá fofinho Corre pela sala Brincar de existir X de cera Pega, pega Eu só sei... Eu sabia Sabia que eu tinha feito uma boa escolha De que? Do meu melhor amigo Para um pouco cada bolsa Deixa eu te olhar Que o tempo voa em volta Tá aí, já virou amigo Você sabe falar E diz tudo o que eu preciso É escutar Lá, 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 lá Lá, 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 Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing I'm living for the world to see, nobody but Jesus I'm living for the world to see, nobody but Jesus When Moses had stage fright, David brought a rock to a sword fight Olha só, nosso garotinho tá crescendo Well, the moment of the story is, everybody's got a purpose So when I hear that devil's heart Pelo menos você continua bonita I'm just a nobody, trying to tell everybody All about somebody, saving my soul Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing I'm living for the world to see, nobody but Jesus I'm living for the world to see, nobody but Jesus So let me go down, down, down in history As another good or faithful member of the family And if they all forget my name, well that's fine with me I'm living for the world to see, nobody but Jesus Jesus